Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou contar uma experiência que eu tive aqui sobre estudar inglês de forma fácil, de forma meio que passiva e ativa ao mesmo tempo. Calma que eu vou explicar isso direitinho. Let's go! Do que eu tô falando quando eu falo passivo e ativo? Passivo é quando você ouve inglês e não tem que interagir de uma forma que você tem que produzir algo em inglês. Exemplo, quando você fala inglês, você tá falando de forma ativa, você tá produzindo. Quando você só escuta, é uma forma passiva de interagir com o inglês. Então tem essas duas formas. Quando você tá falando e escrevendo, é de forma ativa. Quando você tá só ouvindo, é de forma passiva. Antes de tudo, comenta aqui embaixo se você tem a mania de repetir algumas palavras de algum personagem que você gosta, seja em filme, jogo ou série, que você percebe que ele fala alguma coisa legal que é em inglês e te chama a atenção de alguma forma e você repete as palavras dele ou frases. Comenta aqui embaixo se isso acontece com vocês ou é só comigo essa doideira. E por que eu estou falando isso? Quando a gente estuda inglês, tem que sim ter aquela forma ativa onde você tá com foco no inglês, prestando atenção, ouvindo, absorvendo e produzindo inglês. Ou seja, quando você tá escrevendo um texto em inglês, quando você tá assistindo um filme que você quer entender inglês, você tá mais focado ali. E tem aquela forma que você tá consumindo inglês, só que você não percebe tanto. Exemplo, uma música. Você tá ouvindo lá uma música, aí você vai pegando algumas frases, sem que você sentou ali pra estudar inglês através da música. É de forma meio que não intencional. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava assistindo uma gameplay de um jogo... E nesse jogo tem uma personagem chamada Missia e ela fala inglês lá. O lance é o seguinte, ela fala inglês britânico e a dublagem daquele jogo tá muito boa. A dublagem da personagem que eu digo aqui não é em português, é um jogo, então obviamente teve... He won't listen to you! We need to stop him! Dublando ela lá pra criar a voz da personagem. E ela tem um sotaque britânico muito, muito bom. E é, sei lá, gostosinho de ouvir ela. E a forma como ela fala me prende a atenção. Pelo menos comigo prendi a atenção da forma como ela falava. Vou colocar uns trechos aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. It will protect you. And it's pretty too. Oh. All right. Now we can go. Ela tem um sotaque muito legal. E o que aconteceu comigo? Eu ficava imitando a forma como ela falava. Isso é muito louco, pelo menos da minha cabeça, assim. Ela falava, tipo, um exemplo aqui. Not bad. Not bad at all. Not bad. Not bad at all. Ela falava isso e eu ficava repetindo só pelo fato de eu ter achado interessante a forma como ela fala. E por que eu tô contando essa história aqui? Porque é o seguinte, eu coloquei aquela gameplay pra assistir. Porque eu tenho o costume, às vezes, de assistir gameplay aleatória. Só pra passar o tempo mesmo. E aí, tava inglês britânico. E depois de, sei lá, uns seis, sete, oito vídeos. Eu me toquei que eu tava estudando inglês de forma passiva. Mas meio que ativa porque eu repetia o que ela tava falando. É muito confuso, mas era mais ou menos isso. Ou seja, naquele momento eu não sentei pra estudar inglês. Eu coloquei alguma coisa pra entretenimento. E por acaso tava inglês e eu comecei a consumir. Eu não entendia tudo, tá? Que ela falava, pra deixar bem claro aqui. Tinha muita coisa que eu não entendia. Porque um sotaque bem diferente pra mim, assim... Pelo menos pra mim, me chamou a atenção de algumas coisas que eu não conseguia entender. Mas era gostosinho de ouvir o sotaque dela. Então, olha só. Esse tipo de estudo é muito interessante. Porque você senta pra consumir qualquer coisa em entretenimento seu. Que seja inglês. Só que você não tem a obrigação de entender. E aí fica mais fácil pra você estudar inglês não intencionalmente. Porque se você tá ouvindo alguma coisa, por acaso é inglês. É algo que você gosta e você tá consumindo inglês de forma passiva. Isso é muito bom. Você não tem aquela obrigação de sentar. Poxa, agora eu tenho que ficar meia hora aqui estudando inglês. Não. Você tá consumindo algo. Que no meu caso era uma gameplay muito legal. E eu tava me envolvendo com a história do jogo. Que é fantástica. Eu curti bastante o jogo. Um pouco pesado. Mas é legal a história. E tem vários personagens lá. Com um sotaque muito gostoso de ouvir. Pelo menos eu curti bastante. Recomendo. Vou deixar o nome do jogo aqui embaixo. Se vocês quiserem assistir alguma gameplay. Pra entender do que eu tô falando. Mas eu vou deixar uns trechinhos. Olha só como ela fala. É uma dublagem muito legal. E o sotaque dela é muito gostoso de você ouvir e entender. E o porquê eu tô falando isso? Porque é muito importante. Às vezes acontece o seguinte. Você sabe uma frase, uma expressão. Num inglês americano lá. Padrão de Nova York. E aí se outra pessoa de um outro lugar fala a mesma expressão. Só com sotaque de frente. Você tem um pouco de dificuldade pra entender. Foi o que aconteceu comigo nesse jogo. Às vezes ela falava alguma coisinha. Eu levava alguns segundos pra identificar e entender o que ela tava falando. É muito legal. Foi uma experiência muito boa. Então eu recomendo pra vocês esse tipo de treino aqui. Ou de estudo de inglês. De forma passiva. Você coloca algo que você gosta. Não na intenção de estudar inglês. Esquece que você tá estudando inglês. Só foca em, sei lá, relaxar. E ver aquela coisa que você colocou em inglês. Isso é muito bom que você tira aquele peso de obrigação de estudar. Foi o que aconteceu comigo. Essa experiência foi muito boa. Curti o jogo. Já terminou de assistir. Não vou dar spoiler aqui. Mas foi bem legal essa experiência. Pelo sotaque dela que me chamou bastante atenção. E algumas coisas que eu não entendia. E levavam segundinhos pra entender. Mas enfim. Se vocês tiveram alguma experiência nesse sentido aí. Comenta aqui embaixo. Seja com filme, jogo, série, qualquer coisa. Onde você fica repetindo algumas frases do personagem. É muito engraçado isso. Comenta aqui embaixo se vocês tem esse tipo de coisa. É isso aí. Se vocês curtiram esse vídeo. Deixa o seu like. Seu avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.